Carne de porco faz parte do cardápio de vários jeitos. A Suzy diz que o pernil é um dos mais em conta e versátil. Ele é uma carne suculenta. O açougue do Rafael está entre os costes mais vendidos. Passeia normalmente é o pernil, que o pessoal gosta muito de fazer um pernil assado. Normalmente lombo também, gosto de fazer ele recheado. E costelinha também, costelinha o pessoal gosta bastante. Lá o pernil está a R$ 14,99. O lombo quase R$ 25,00 e a costelinha quase R$ 30,00 o quilo. Um reajuste foi sentido na última compra feita no frigorífico. Normalmente todo final do ano acontece realmente esse reajuste aí pela demanda, que aumenta a demanda da carne suína. Teve um reajuste aí de 10% a 15% na compra. Mas para o produtor, esse reajuste ainda é considerado muito pequeno diante do custo de produção. Mesmo com o aumento do consumo no mercado internacional, a reação de preço não foi como esperada em 2023. Agora essa pequena alta para o consumidor final é percebida principalmente em alguns costes, como por exemplo o lombo e também o pernil. Isso é uma questão de oferta e demanda. Às vezes pode ter um aquecimento e se for ligeiramente um pouco maior do que o ano passado, porque está muito equilibrado a produção e o consumo dessa carne. A partir da segunda quinzena de dezembro, o consumo deve aumentar até o Natal, o que pode resultar em mais reajustes. O preço do arroba na roça é variável, é por dia. Então pode ser que até o final do mês, até ali perto do Natal, pode ser que ainda tenha outro reajuste. Suzy reforça que carne de porco na ceia é tradicional, como o peru. O que difere mesmo é o tempero. Dificilmente você deixa de comprar. O molho bem feitinho, né? Fica muito bom o molho no pernil. O molho bem feitinho.